E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, da emissora da Fraternidade, novamente aqui estamos, com a permissão de Nosso Senhor Jesus, a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Vamos recomeçar o nosso estudo do capítulo 31, Vampiro. No programa passado, nós vimos que chegou até as portas lá do campus de cultura uma mulher pedindo socorro. e a Narcisa, o André Luiz e o Justino, que era o vigilante que foi chamar a Narcisa, se encaminharam lá para a cancela e a Narcisa observou que ela tinha um aspecto de mendiga, estava com ferimentos nas pernas, mas a Narcisa conseguiu enxergar, além disso, pontos negros no perispírito dela. O André Luiz não conseguia ver esses pontos negros, esses pontos escuros. E a Narcisa comentou com o André Luiz que, por ela, ela até deixaria aquela senhora entrar, possivelmente pensando, né, deixa que eu vou cuidar dela. Mas ela não agiu por impulso, ela resolveu recorrer a quem entendia do métier, como se fala. Ela resolveu recorrer ao chefe das sentinelas de nosso lar, o chefe da vigilância, né, do departamento de segurança lá de nosso lar, de segurança das câmaras de retificação. E ela vai ao encontro do Paulo. Ela apresenta André Luiz a ele e ela conta o caso e ele elogia a enfermeira Narcisa e diz você fez muito bem me procurar. Parece um caso grave. A gente até comentou que eles andaram um bocado, né, porque ele, o André Luiz, disse que das câmaras até lá a porteira, um quilômetro. Aí eles voltaram apressadamente, quer dizer, correndo, mais um quilômetro para encontrar o chefe da vigilância, o Paulo. Depois voltaram para a cancela, os três. E quando chegou na cancela, o irmão Paulo, que é o chefe das sentinelas, lá da, o vigilante-chefe, né, o chefe lá da, ele diz que é o diretor das sentinelas das câmaras de retificação, ele diz, ele começa a observar a, entre aspas, mendiga, a mulher, né, que grita por socorro, socorro, e ele dá um parecer. E o parecer dele é o seguinte, essa mulher, por enquanto, não pode receber o nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. E aí parece que ele está dando uma sentença final. Mas se a gente observar bem, ele está dizendo que, por enquanto, que ela, se ela mudar o comportamento dela, provavelmente ela vai ser ajudada pelos espíritos lá, que coordenam os trabalhos em nosso lar, lá nas câmaras de retificação. Mas que, por enquanto, ela não pode adentrar as enfermarias das câmaras de retificação. E aí, vamos começar a ler do parágrafo 30. Sentime escandalizado. Olha só, o André Luiz aí, ele está agindo com um pieguismo imenso, né, ele está botando todo o seu drama, o seu sentimentalismo para fora. Porque ele ficou, ele mesmo está relatando aqui, fiquei horrorizado, né, escandalizado. Olha a palavra que ele usa. Porque ele já estava vendo que as câmaras é um local de socorro, de ajuda. E aquela mulher estava pedindo socorro. Então, por que que não deixa ele entrar? Ele ficou sem entender. Mas, daqui a pouco, ele já vai entender. Não seria faltar aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou-se suplicante. Olha só. Ele ficou com muita pena, né, ele ficou escandalizado, ele ficou, né, totalmente sentimental. E não entendeu a postura do chefe Paulo, né, o chefe da vigilância Paulo. E aí, ele pensou assim, mas isso não é faltar com a caridade? Como é que um cristão, né, não ajuda uma pessoa que está pedindo socorro? Mas aí, a pergunta é, caridade vai faltar com a caridade para quem? Vai usar de caridade para quem? Porque se o Paulo colocar a mulher para dentro, a vampira para dentro, aí ele vai estar agindo, vamos supor, com benemerência para ela. Mas e quem vai ter contato com ela nas enfermarias? Será que ele vai ser, vai agindo dessa maneira, ele vai estar tendo caridade, né? Vamos supor, benemerência. Não vamos falar caridade, benemerência com quem está lá dentro. Essa é a questão. Porque, às vezes, na nossa vida diária, na nossa vida de relação, no trabalho, na casa religiosa, em família, Às vezes, a gente vai ter que tomar atitudes mais sérias, né? Vendo se o benefício é só para um, ou se o benefício real deve ser o da maioria. Deixa eu dar um exemplo. Na nossa casa espírita, chega uma pessoa alcoolizada numa reunião de palestra, numa reunião de estudo. A gente vai deixar aquela pessoa ali o tempo todo, né? Atrapalhando. Ou a gente vai pegar essa pessoa, vai se retirar com ela e conversar com ela em outro lugar. Porque ali, naquela reunião, não é? Ela, assim, a gente vai estar faltando com a caridade para quem saiu de casa para estudar no centro espírita. Não é mandar embora. É você, não é? No caso, escolher uma pessoa ou você mesmo. Você retira ela do ambiente do estudo e leva ela para conversar à parte. Você não está faltando com a caridade, não deixando ela estudar. Mas é que, por enquanto, ela não está em condição de assistir o estudo. Isso aconteceu na nossa casa. É, já aconteceu na nossa casa, né? Por ocasião do Raul Teixeira. O Raul Teixeira, quando foi na nossa casa, há muitos anos foi fazer um estudo. O Paulo Renato, né? Que faz aqui um programa na rádio, analisando os fatos e estudando a mediunidade, o livro dos médios. Ele ficou... A gente não entendeu bem por que ele não quis vir para frente. Ele ficou no final da reunião. Porque foi assim, eu lembro aqui bem a cena. Chovia muito e o centro lotado e o Raul já estava lá pronto com o Marco Aurélio, que é o dirigente da casa. E a gente esperava que o programado era o Paulo Renato fazer a prece inicial. E cadê o Paulo Renato? Sumiu e eu lá procurando o Paulo Renato. Paulo Renato, Paulo Renato. Quando eu fui ver, o Paulo Renato já tinha descido a escada com a pessoa que tinha chegado totalmente embriagada. A casa lotada. A casa lotada. E o Paulo Renato foi conversando, conversando, descendo a escada. Isso, porque não é expulsar. E aí a reunião começou e depois é que ele subiu. Não é expulsar. Porque há casos e casos. Então, se nós não temos condições de lidar com uma situação dessa, é o que a Tereza falou. Um companheiro vai, não é expulsar a pessoa. Porque o lugar dela é ali também. Se ele entrou. E os mais doentes que precisam do médico. Então, o lugar dela é ali. Quantos espíritos encarnados são levados à reunião mediúnica totalmente ainda sob o aguante do vício? Não é? Mas os espíritos é que levam. Eles que coordenam. Num trabalho sério, quem coordena a reunião são os espíritos. É isso que a gente tem que ter em mente. Então, aqui no nosso lado, o trabalho é sério. Eu estou lembrando da situação da Federação Espírita Brasileira, que o Divaldo estava fazendo uma palestra. Ele conta isso. E entrou um espírito totalmente embriagado e tal. E o Divaldo começou a pensar. Por que não tiram ele daqui? Daqui a pouco entra o doutor Bezerra. O Divaldo contou isso. O doutor Bezerra entra espírito e fala mentalmente do Divaldo. Divaldo, aí começa a falar com o embriagado lá. No final do salão lá, eu acho que ele estava. Daqui a pouco ele veio para o Divaldo e perguntou mentalmente. Divaldo, eu vim te perguntar para onde eu mando ele ir embora. Porque aqui é a casa de Jesus. E a intenção do Divaldo era expulsar. Expulsar. O Divaldo conta que é a intenção. Por que não tira esse homem daqui? Está atrapalhando? Porque é aquilo. É alguém ir lá, conversar com boa intenção. Porque é o que vale o nosso sentimento no momento. De ajudar. A bondade, a gente ainda não tem ela estabelecida em nosso coração. A grande maioria de nós. Mas nós temos aquelas vontades que nos dão de sentimentos momentâneos. Aí os espíritos vêm e ajudam. Então, é nesse sentido. Há uma organização a ser cumprida. Há as pessoas que... O homem pode, no caso, o embriagado, que a Teresa está dando um exemplo. As pessoas que estão lá assistindo a reunião podem ter muito mais problemas do que o embriagado que está ali. E estão ali para serem socorridas também. Mediante um ensinamento que o palestrante dá, um estudo. Porque se o Paulo Renato permitisse que ele entrasse ali naquela hora daquela palestra, realmente ia causar um desconforto. E se ele poderia ser atendido pessoalmente, foi o que o Paulo Renato fez. Foi o que o Paulo Renato fez. Foi fazer um atendimento fraterno. Conversou com ele. Não o expulsou de maneira nenhuma. Conversou com ele. E ele acabou desistindo e saindo. Porque, com certeza, Paulo Renato foi orando, pedindo ajuda aos guias. Não é? E ele acabou indo embora. Mas eu lembrei, evangelização. Quantas crianças peraltas, azugues. Como é que a gente vai? Essa não é muito levada, não dá para evangelização. Não pode ser assim. Tem que, o evangelizador, olha a responsabilidade. Conversar com aquela mais difícil, a que mais necessita. Aquela que mais necessita, está ali dentro. E o André Luiz, ele achou, ele logo pensou, mas está faltando a caridade aqui. Mas ele vai ver que o irmão Paulo tinha razão. E aí, a Narcisa também já estava entrando, como se diz, nessa vibe. Já estava também com muita pena da moça. Porque ela não estava conseguindo ver além dos pontos negros. E a gente vai ver aqui que o Paulo consegue. Não porque ele seja mais evoluído moralmente que a Narcisa. Não é isso. Mas no trabalho dele, que ele faz, que ele realiza, ele está adestrado a ver esse além. Porque é dele que depende a segurança das câmaras de edificação. Então, ele tem essa capacidade maior do que a Narcisa. Vamos lembrar novamente. Não estamos falando aqui que o Paulo é mais evoluído moralmente que a Narcisa. Não é isso. O Paulo, ele, no setor que ele administra, ele tem mais conhecimento que a Narcisa. E, com certeza, lá, numa conversa, num passe, num doente, a Narcisa, a enfermeira Narcisa, tem mais capacidade que ele. Porque eles estão treinados e adestrados, cada um no seu setor. E aí, a Narcisa vai também falar com o Paulo. Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Quem leu antes o livro, viu as câmaras de edificação, estudou, a gente raciocina a mesma coisa que a Narcisa. Por que não bota ela nas câmaras de edificação? Eu vou cuidar dela. Ela vai falar isso aqui. Permitir essa providência, esclareceu ele, seria trair a minha função de vigilante. E indicando a mendiga que esperava a decisão, a gritar impacientemente. Só que... Já denotou de novo, né? É a condição dela. E eu anotei aqui uma vez, há muito tempo, eu anotei uma fala do Arthur Valadares, que existe no livro Agenda Cristã, que é psicografada por Chico Xavier e pelo espírito de André Luiz. E ele coloca que a virtude não é uma voz que fala, é sim um poder que irradia. Então, mais do que o que ela dizia, o comportamento dela é que verdadeiramente mostrava quem ela é. Ela gritava. A vontade de se melhorar, né? Ela queria. O mínimo de vontade de se melhorar. Ela, na condição dela ali, de toda problemática, ela queria ver, entrar no paraíso, ela queria estar já no céu. Ela já estava impondo essa condição. Aqui, enquanto ela esperava, por quê? Uma atitude de quem espera tem que ser uma atitude passiva. Você vai esperar gritando? Isso aí não é esperar. E ela, como ele coloca aqui, ela esperava a decisão a gritar impaciente e exclamou para a enfermeira. Você já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Então, olha só, nós estamos fazendo uma análise aqui do que eles estão dizendo, examinando do que o Justino está dizendo. Não, o Paulo. Paulo, desculpa. É o Paulo o chefe. O Justino é o outro, coitado. O Paulo o chefe. Ou do que o Paulo está dizendo para Narcisa. Só que nós não podemos esquecer que eles estão no plano espiritual. Eles estão vendo a realidade. Nós não podemos trazer isso para cá, enquanto encarnados, ao pé da letra. É aquilo que a gente está falando aqui anteriormente, o que aconteceu na nossa casa, o que pode acontecer em qualquer templo religioso. O certo não é, não, não deixa entrar não, que está bêbado. Está assim, está falando isso. Alguém vai lá e conversa. A pessoa habilitada a conversar, ela vai, aquele momento de paciência, conversar. Se o, se o, quem quer entrar, quer realmente ver que está perturbando, olha, você não pode entrar. É diferente. Mas ela foi lá e conversou com ele, porque, porque ele não está vendo, aqui é diferente a situação do espírito. Ele está vendo a realidade do espírito. É, fazendo uma analogia com passe. Quando você vai dar passe, você não está vendo onde a pessoa está precisando realmente. Isso acontece corriqueiramente. Você estende as mãos e os espíritos acionam lá os fluidos. Nas nossas casas religiosas. Então, fazendo uma analogia disso. Então, os espíritos estão vendo a realidade. Então, não pode trazer o pedaleta para cá. Não vou deixar entrar mais ninguém. Só entra aqui equilibrado. Então, o que adianta o certo? Eu ia falar, nas casas espíritas, nas casas religiosas, quem faz o papel do Paulo são os desencarnados, os que coordenam os trabalhos da nossa casa religiosa. Se eles não permitirem entrar ali, não entram. Tem pessoas que frequentam a nossa casa hoje, que dizem que passavam ali na porta e nunca viram que ali era um centro. Como é que pode? É porque não estava na hora. Os espíritos não permitiram. Olha, nós já tivemos uma experiência na evangelização. Nós estávamos na evangelização na nossa casa. Mas a evangelização infantil é feita no térreo. E o portão fica aberto na nossa casa em todas as reuniões, seja de noite, de dia, o tempo todo. Porque a gente confia de que os vigilantes Paulos, lá do centro, estão atentos. Mas eu estava fazendo, nós estávamos trabalhando e cada um tem uma turma, né? A gente trabalha em salas. De repente, a evangelizadora da sala ao lado da minha chegou e veio me falar, tem uma pessoa aqui na janela. Engraçado que a porta estava aberta, o corredor estava aberto, a pessoa podia ter entrado, mas ela não entrou. Ela chegou na janela. Ele estava com fome, não é? Com muita fome, mas os espíritos, eu, na minha concepção, não permitiram ver ele a entrada do corredor. Porque se ele entrasse, ele ia entrar dentro das salas, ou ele iria subir lá e atrapalhar o estudo. Ah, na evangelização. Ele só conseguiu ver a janela. Nenhuma pessoa passa por ali e... Todo mundo que não conhece a casa e vai no sábado de manhã, que é o horário da evangelização, as pessoas entram, a porta está aberta ou entra pelo corredor. Ele não. Ele entrou e foi para a janela. Eu quase tenho a certeza que os espíritos só permitiram, porque eram as crianças, ele estava muito mal vestido, ele estava... Engraçado, eu reparei a perna dele, porque aí eu saí, fui levar alimento para ele, e eu reparei que as pernas dele estavam muito feridas também, estavam inchadas com pano, mas ele não viu a entrada. Eu tenho certeza que bloquearam a visão dele. Ontem, eu vou contar agora aqui, no dia de hoje, a gente está gravando, e ontem, a Tereza não sabe, ontem eu estive lá na nossa casa, para fazer um serviço lá de manutenção, e eu estava abrindo o portão, e nisso passou uma pessoa andando pela rua e olhou a placa do centro. Eu estou lembrando aqui, eu contei para a Tereza isso ainda. Ele olhou a placa e ele estava visivelmente embriagado. Ele olhou a placa, olhou para mim, boa tarde. Eu falei, boa tarde. Meu Deus, me ajuda, já peço ajuda. Quando é assim, já peço a Jesus. E ele olhou a placa, ah, aqui é centro espírita. Ué, mas ali está Jesus. Falei, fala de Jesus. É, fala, fala, graças a Deus. Nosso modelo e guia, moço. Aí ele estava, é, quando é que tem reunião? Ele não estava nem enxergando direito. Ele falou, é dia tal, dia tal, dia tal. Aí disse a ele, ah, é, eu vou vir. Não, hoje tem reunião à noite. Eu falei, foi ontem, né, terça-feira. Hoje tem reunião à noite. Não, aí ele respondeu bem assim. Não, hoje não vou não, porque eu estou muito bêbado. É, tá. Aí eu falei, aí eu, na hora, eu ia falar, não tem problema, mas eu fiquei quieto. Eu falei, não, eu fiquei quieto. Tá, o senhor pode vir, a hora que o senhor achar que o senhor está bem, o senhor pode vir, não tem problema. A hora que o senhor quiser, falei assim, respondi, a hora que o senhor achar que o senhor está bem, que o senhor quiser, o senhor pode vir. Mas eu achei interessante, porque ele falou, eu não vou hoje não, porque eu estou muito bêbado. Eu já bebi tudo, hoje eu vou para casa. Ah, então tá bom, vai com Deus. Mas ele conseguiu, né? Eu não sei ali se foi ele ou os guias deram, né? Não, meu filho, hoje não. Não, o acaso não existe. O acaso não existe, né? Ele passou, de repente, a oportunidade dele. Nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. De repente, quem sabe, né? É a oportunidade dele escutar algum estudo, ouvir falar de gentilismo. É, é. E sair do vício. Quantos, né, conseguem a ajuda em casa religiosa para acabar com algum vício? Nós mesmo conhecemos uma pessoa que era uma pessoa alcoólatra e ela, quando bebia, ela ficava realmente na sarjeta, era uma mulher. Quando ela conheceu a igreja evangélica, ela, e foi, se eu não me engano, a primeira igreja que ela frequentou foi a Universal. Ela parou de beber. Ela parou de beber. Foi uma decisão dela, né? Graças a Deus e aos espíritos que trabalham em todas as casas religiosas. Depois ela trocou de casa religiosa para frequentar e até hoje ela nunca mais bebeu. Quer dizer, um momento que ela entrou numa igreja universal, ela tomou a decisão que aquilo estava acabando com a vida dela. Então, quem sabe, né? Esse moço que leu lá que Jesus está lá na casa espírita, quem sabe. Ele foi verdadeiro. Eu não vou não. É porque tem uma foto na placa, né? Tem uma foto. Tem, tem uma imagenzinha de Kardec pequena e uma de Jesus. Ele tem uma imagem que fala. Aquele é quem? Aquele ali. Eu falei, é Jesus. Já que fala de Jesus, fala, moço. Graças a Deus. Então, quem sabe, né? A gente... Então, achei interessante isso. E esse é o conteúdo. Então, é bom para a gente fazer... Estamos já quase terminando. A gente fazer, né, Tereza? Estava comentando, porque aqui, mais uma vez, lembrando, aqui eles estão vendo a questão do espírito, coisa que a gente não consegue ver. Então, que a gente esteja num trabalho sério, num trabalho sério, que sabendo sempre que os espíritos estão à frente do trabalho, na medida da nossa seriedade no trabalho. Não da nossa evolução, porque senão fica difícil. A perfectibilidade, para nós, ainda está muito longe. Então, na medida da nossa seriedade no trabalho, os espíritos vão ajudar. O que tiver que acontecer, vai acontecer por nosso aprendizado, não é? Então, que a gente possa socorrer sempre o irmão caído na estrada, conforme a parábola do Bom Samaritano, nesse aprendizado. E a casa espírita é aquele tempo de acolhimento também, de trabalho, acolhimento e instrução, para que nós tenhamos uma vida melhor. Bom, estamos terminando mais um programa. Quer falar mais alguma coisa? Não, para o próximo programa a gente vai continuar, né? A gente vai continuar, né? Ver que pontos negros que a Narcisa não consegue ver na profundidade o que eles estão demonstrando. Mas vamos ficar para o próximo programa. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês, pelo carinho. Fiquem com Deus. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Sobras de André Luiz. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio. A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro